Exagerado De alguns abraços que me deu O que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucurar, torturar E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar Por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura É tipo um vício que não tem mais cura Eu tô entrando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua É tipo um vício que não tem mais cura Falando de amor Falando de amor As vagas As vagas, as brigas, as separação Ficaram Os carros e vidros Na soluz de chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Três e quatro dias tentando Três e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras poucas fui desenganando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de barba Eu tentar te esquecer Netato Numa cadeira de aço e pé O jato e pependo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que A cita danada Naquela hora Até pê o seu nome Escrito na letra de Coca-Cola Numa cadeira de aço e pé O jato e pependo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que Esquecida danada Naquela hora Até pê o seu nome Escrito na letra de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom joga essa lata fora Um mês e quatro dias sentando Ela nada de me atender Com suas bocas foi desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de barba Eu tentar te esquecer Sentado Sentado Numa cadeira de aço e pé O jato e pependo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que Esquecida danada Naquela hora Até pê o seu nome Escrito na letra de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Carção, joga essa lata fora Dime mais Falando de amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que saudade de você Sem seu amor Não sei viver Você é Minha paixão E eu preciso De você Só não entendo O que você se foi Estou sofrendo Com esse amor Volta 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 Meu amor Volta Volta Quero sentir O seu calor Demi magus Falando de amor Ai, que saudade de você Sem seu amor Sem seu amor Não sei viver Você é Você é Minha paixão Minha paixão E eu Eu preciso E eu preciso Eu preciso de você Volta 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 Meu amor Volta 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 Quero sentir O seu calor Falta 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 Meu amor Volta Volta Quero sentir O seu calor Dime Max Falando de amor Quando eu me lembro do seu beijo Fico mais louco Eu te desejo Sem saber o que fazer Você é o ar e eu respiro Você é minha paixão Te amo tanto amor Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te amar Te amo tanto amor Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te amar Te amo tanto amor Gravando ao vivo Dime Max Falando de amor Quando eu me lembro do seu beijo Fico mais louco de desejo Tem saber o que fazer Você é o ar e eu respiro Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te amar Te amo tanto amor Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te amar Te amo tanto amor Te amo tanto amor Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te amar Te amo tanto amor Te amo tanto amor Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te amar Te amo tanto amor Te amo tanto amor Te amo tanto amor Olha só você Depois que me perdeu Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor Que eu te dei O sonho Que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu Hoje sou eu Que não Eu te dei O sonho Que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena 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 Timi Max O melhor da seresta Chama Chama Peço perdão Mais uma vez Te compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Peço perdão Mais uma vez Te compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Que esse amor Existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que tá tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Que esse amor Existiu entre nós Agora só resta esquecer Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que tá tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Se eu e você Peço perdão Não tenho culpa Se eu e você Não sei porquê Se eu e você É quem vai dizer Não sei que tá tudo acabado Entre eu e você Não sei porque Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso combinado era não ligar E você tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheio de amor no ar Cheio de amor no ar Caiu na madrugada, viu? Tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso combinado era não ligar E você tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheio de amor no ar Cheio de amor no ar Caiu na madrugada, viu? Tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Ao vivo Mimax Falando de amor O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Ao vivo O melhor da celesta O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Ao vivo O melhor da celesta Mas não faz mal Eu não me calo Tá tudo bem E eu sempre falo E eu sempre falo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Chama Dê-me, Max Falando de amor M, Max Falando de amor De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão Mas teus pais não queriam Pra mim e você conversar Me proibiram até Que nas ruas nós dois se encontrar Mas teus pais não queriam Pra mim e você conversar Me proibiram até Que nas ruas nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não fugia Conversar com ninguém Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não fugia Conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio Me despediu de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando Você veio Me despediu de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar É o vivo Melhor da seresta Melhor da seresta O tempo se passou O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar É o vivo Demi Max Falando de amor Demi Max Falando de amor O melhor da seresta Ao vivo Ao vivo Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade me continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você É o vivo O melhor da seresta Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você Depois que eu amei você A saudade me continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você 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 Te ama O melhor da seresta Timi Max Falando de amor Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Gravando ao vivo Tendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco E não dá pra você E não dá pra você gastar Tendo assim Eu não consigo mais ter nada Tá difícil a caminhada Você só pensa em o chá Tendo assim Qualquer dia eu vou embora De que também você chora De algum dia eu lhe deixar Tendo assim Tendo assim Vou procurar e esquecer De que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Quema Ao vivo Tendo assim Vou acabar ficando louco Tendo assim Pois tudo que ganho Pois tudo que ganho é pouco E não dá pra você gastar Tendo assim Tendo assim Tendo assim Eu não consigo mais ter nada Tá difícil a caminhada Você só pensa em o chá Tendo assim Qualquer dia eu vou embora De que também você chora De algum dia eu lhe deixar Tendo assim Vou procurar e esquecer De que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Ao vivo Timmy Mac Falando de amor Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Despertando os sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito Doce de tocar meu corpo E que me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando um beijo é minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando um beijo é minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Me enlouquece Me embriaga E me envolve inteiro E me faz prisioneiro Louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando um beijo é minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando um beijo é minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando um beijo é minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Tem seus mistérios Meu Deus Ela é demais Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando um beijo é minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela é demais Eu vivo O melhor da seresta Ê amo Uma louca Um beijo é minha boca E se entrega inteira iT Obrigado.